Você gosta de vasos floridos? Você tem rosas do deserto, mas também pode complementar este vaso com várias flores que não vai fazer afetar de forma alguma a floração de suas rosas do deserto. Até aumenta a polinização, né? Porque as abelhas, os passarinhos, os beijaflores, vem para essas flores aqui, gente, ó. São 11 horas coloridas, viu? E aí fazem a polinização de suas rosas também. Olha aqui, aqui são rosas do deserto que eu tenho em vasos, tá? E aqui embaixo eu tenho o vaso todo arrumadinho. É um vaso grande, né? Eu arrumei todinho, ornamentei com 11 horas. São lindas, floríferas e dá, assim, um visual bem bacana no seu vaso, né? Nem chovendo, porque tá chovendo, quando só abre, elas abrem junto, ó. Tem a floração das rosas, que é boa no vaso, né? Este vaso aqui, ó. Tá todo florido e embaixo estão as suplentas 11 horas florindo juntos. Então, se algumas não estão com flores, a compensação são as 11 horas que enfeitam o vaso e o seu jardim de uma forma extraordinária. Tem algumas flores ainda aqui, né? Tá chovendo, começou a chover. Quando começa a chover, elas começam a ficarem, né? Menos, menos florida, né? Cai muito. Mas, mesmo assim, o vaso tá lindo, ó. Vou mostrar pra vocês como tá este vaso, ó. Rosas do deserto, olha, o vaso é grande, tá? Rosas do deserto, certo? Floridas. Rosas, muitas flores ainda, apesar das chuvas. E aqui, às 11 horas, fazendo composê, tá? Uma seguidora me pediu pra mostrar isso pra elas. Como ornamentar o vaso, o vaso do deserto, né? Além das belezuras que já superam qualquer floração, qualquer beleza. Você também pode ornamentar, sim, tá? É a dica de hoje pra vocês que gostam de flores, como eu. Eu amo flores. Todo vaso meu tem 11 horas, beldroegas, assim, rosinhas. Sempre tem flores, eu gosto de fazer esses meus vasos, né? Complementa a beleza. Não só as rosas, mas também as 11 horas. Então, esse é o meu videozinho de hoje pra vocês. Como estão meus vasos? Como está a minha floração nesse inverno? Gosta de flores? Então, vamos florescer, né? Nossos vasos, nossos canteiros, né? Fica lindo, gente. Fica lindo, 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 tá? Aqui nunca faltam flores, que eu fico assim, diversificando, né? Quando não tem uma, tem outra, né, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo video.